Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal no jogo The Little Nightmares Vamos aqui pro segundo episódio aqui desse jogo macabro e vamos ver o que nos aguarda Como eu falei pra pessoal, vai depender muito aí se vocês gostarem e aceitarem esse jogo aqui no canal Se eu vou continuar trazendo ou não Achei que o pessoal, mais ou menos né, achei mais ou menos aí a citação de vocês Mas vamos continuar vendo hein Vamos ver como é que vai sair esse segundo episódio e aí dependendo a gente traz mais episódios aqui Caramba, é sombrio isso aqui hein Ok, deve empurrar isso aqui hein Até dá hein Ok, toquei lá embaixo, toquei o terror Toquei o terror, nem sei o que eu tô Ok Nem sei o que eu tô fazendo, mas tudo bem Vamos lá, vamos Importante a gente tentar né, vamos embora aqui E aí Vamos ligar aqui a luzinha Ah, tem que passar por aqui eu acho hein Ok, beleza Tá, aqui tem um monte Tem uma galera presa ali Parece que tava pessoa ali dentro Não consigo enxergar nada Ou será que é só sombra hein Não tenho certeza, não tenho certeza Mas vamos continuando indo aqui Opa, tem aquele olho do mal ali Tá bom e tem Tá se mexendo aqui Tá se mexendo Então tem uma versão minha Opa, parei Tem uma versão minha ali de pedra É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Igual a mim Que estranho Vamos voltar, voltar Voltou Tá, vou ter que passar ali E vou ter que usar o balde Né, já entendi tudo O jogo já entendi tudo Tem muito malandrão Esse olho é sombrio hein Opa Bora, 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 bora Bora aí Aí sim hein Tá, teoricamente aqui a gente tá tranquila Ok Ninguém tá me vendo Belezinha Vamos lá Beleza Vamos agora por aqui Vai campeão Vambora aqui Ok A gente dizia lá na Steam Que a gente tava numa embarcação Né Essa ondulação Opa Isso aqui deve ser Caramba, 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 caramba Vambora Olha pro outro lado Olha pro outro lado Isso Se olhar pra cá Tá me sacaneando, né Então vambora por aqui Tá, a gente vai separar a portinha Deve ser de um barco Ok Ele tava tremendo pra caramba E aqui não tem mais nada Né, mas Beleza A gente continua Por que não, né Opa Ok Caraca Pula, pula, pula Morri Ih, tinha que ter corrido mais Ok Pulamos aqui na Estrategia Vamos segurar aqui Boa Boa Tranquilinha Tá, tranquilinho Pulou aqui Beleza Vamos embora então Ok Aqui tá sombrio Tem alguma coisa aqui Tá, tá tremendo tudo Ok Opa Ah, os pequenos Smurfs Indo embora Ah, peraí Tinha alguma coisa ali em cima, hein Achei que tinha alguma coisa ali em cima Mas eu passei batida Ok Isso parece Muito sombrio Esse lugar aqui Caraca Uma escada aqui O olho tá ali Mas o olho tá tipo Enferrujado Tá bom Vamos subindo, né Vamos subindo O que que tu quer fazer O pequeno demônio De amarelo Conta pra mim, hein Carinha de anjo Coração de coisa ruim Tô sabendo Já tô sabendo Já te entendi Não Acho que por aqui dá pra ir Dá ou não dá Olha, deu pra ir até Beleza Dá pra abrir esse livro Vamos dar uma lida aqui Vamos ver o que tá acontecendo Não Não aconteceu Opa Opa Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tá bom Opa Abri aqui uma portinha E aí Abri a portinha aí Não acontece nada E aí Não dá pra fazer nada Aqui Podia girar a câmera Um pouco pra me ajudar Né Opa Dá pra arrastar Isso aqui Dá pra arrastar Será Acho que dá Então tá Tem um dispositivo Aqui Uma passagem secreta Talvez eu tivesse que Continuar ali Pro outro lado Vamos ver o que tem Por aqui Beleza Tá bom Né Parece um olho gigante Na parede Aqui nós temos Uma cadeirinha Dá pra arrastar lá Pra aquele relógio Opa Tem um anãozinho ali Ó Ô anãozinho Ô anãozinho Fala com o anãozinho ali Vamos ver Vem pra aqui Por aqui Eu te vi aqui Anãozinho Cadê tu Fugiu Volta 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 Caraca Eles tem medo de mim Eles não vão Não posso ser boa coisa Pessoal Não posso ser boa coisa Tá O que tem Que dá pra fazer aqui Não dá pra fazer nada Tá bom né Dá pra pular Fazer alguma coisa Ah Apertei Beleza Ah Dá pra mexer Bom O que parece ser Aquele cenário Que eu tinha visto Umas crianças Dormindo E um Bicho com cabeção Ok Tá O que que é isso É a casa dos Smurfs Do inferno Tá Beleza Eles estão olhando Tranquilo E aí Tem um tiozinho Mumi ali À esquerda Uma espécie De uma dispensa Opa Isso aqui é uma casa Isso aqui é uma casa Interessante Essa música 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 Tipo Música Música De Niná Ok Essa foi a música Que aconteceu Quando Eu comi alguma coisa Que me mandaram Uma sombra Me mandou Algum pedaço De alguma coisa Opa Eu achei Quem tá cantando Hein Tá Tem uma tiazinha Deve ser aquela tiazinha Que parece meio japonesa No começo do jogo E ela tem um espelho Quebrado Será que ela é deformada E ela não gosta De se ver Talvez Também é estranho Até aquela parte De trás ali Do espelho Você pode ver Que parece Que tem um símbolo Ali O que tá melhor Conservado Ok Vamos dar uma olhada Aqui Acabou É isso Sério Que é isso Não Uma coisa nova Que é isso aqui Parece um Um lugar Pra colocar um colar Um espelho Sei lá Que é isso É isso Clicar de novo Abre alguma coisa nova Não Abre o de sempre Então tá bom Aqui Vambora então Vambora É menininha Vambora vai Vambora Que tu tem que tocar O terror no mundo Tá Aqui tem alguma coisa Pra fazer Ou eu tenho que Só voltar Temos umas xícaras Por aqui Não Acho que não tem Nada pra fazer Aqui não Acho que dava Pra continuar Subir Opa Ô campeão Volta aqui Volta aqui Não foge não Não foge não Tua sorte que eu não te mato Tua sorte que eu não te mato Vamos dar uma olhada Aqui Tá É sombrio Esse jogo Ele é muito Muito escuro Pessoal Vocês podem dizer Crash Tá ruim Não consigo enxergar Pois então Nem eu Pois então Vamos ver aqui Ah dá pra pular Ah Talvez Talvez Será Será Dá pra puxar uma caixa Alguma coisa Não Opa Peguei o Peguei o brother Não 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 Pega ele aqui Tá Ele tá preso aqui Eu pego ele O que eu faço com ele Eu só jogo ele Joga ele vai Não Não jogou Dá pra Tá Tipo assim Eu jogo Consigo jogar ele Isso não acontece nada Consegue abrir a porta pra mim Campeão Pula lá vai Não Ele não consegue Tá Eu não consigo matar ele Não consigo fazer nada Vamos levar ele Vai Tem meu mascote Vou te levar junto Vai que tu vai ser útil Eu podia jogar ele aqui de cima Matar ele Mas Coitado Talvez não precise Ok Ih rapaz Tá Não consegue subir a escada Não consegue Então tá bom Deixou tranquilo aqui Vamos pular E aí aqui Ok Bom que tem uma entradinha Opa O que é isso O que é isso O que é isso Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Eu não sei o que tem aqui Mas tem alguma coisa Vamos subir na privada Caraca Dá pra subir na privada É legal Legal Opa Cai Será que morro afogado Não né Mas podia Podia Seria legal Tá Vamos dar uma olhada Aqui Eu consigo subir na pia Tem uns quadros Ali hein Aqui pode ter Alguma coisa bacana Temos uma mala Beleza Dá pra abrir a mala Não Eu arrasto a mala Eu queria abrir a mala O que é que eu faço Vamos dar uma olhada Opa Já achei ali uma alavanca Mas tinha alguma coisa aqui Quando eu entrei Não tô louco Ou talvez esteja Talvez esteja Tem um quadrinho de olho Ali Uma porta Tá muito mal escondida Beleza Vamos lá Vamos puxar Caraca Que nem era ali a porta hein Que isso Bom Que barulho Sombrio Parece que tá vindo alguém Já tô com medo já né Aqui é uma cama Que alguém ficava Peraí Tem alguém aqui dentro Será que tem alguém aqui dentro Nem ideia Mas que é sombrio É sombrio Bom Ali eles prendiam alguém Nessa cama Temos aqui Um monte de quadro Dos meus amigos Cogumelo Ok Vamos vir por aqui Ali embaixo Aquele chapeuzinho Parece aquela pessoa Que tava mexendo com As crianças hein Não tenho certeza Opa Beleza Vamos pular Ih rapaz Cai Cai Nossa Quebrei todo Ah pegou a chave Pegou a chave Beleza Estamos vivos Caiu Não Nem inventa Nem inventa Vambora hein O personagem é muito pequenininho Parece ser uma fada Um duende mesmo Se não for no final do jogo Eu vou ficar falando Todo jogo Que é uma fada Um duende né Até mudar aí Minha teoria Mas vambora Vambora Tá Dá pra jogar? Não Ele não tá Não tá conseguindo não hein Faz o seguinte Pega aqui Beleza Como é que eu faço agora Pra colocar isso aqui Ali em cima Tem que ter um jeito Ah rapaz Olha aqui ó Peguei Beleza E aí Jogou? Tem que ir um pouquinho mais pra trás Eu acho hein Ah agora sim hein Agora sim Já era E me diz que vai abrir Me diz que vai abrir Tu tá de sacanejo Efimei Rapaz Vambora Aí Aí sim Abriu Empurra Só empurra Vai empurrou Beleza Tá Tem uns bonequinhos E esses bonecos aqui Vocês podem ver que eles são Pequenos Mas parece Como se fosse pra alguém Assim Da minha raça Sei lá Se eu não sou um ser humano Vamos ver aqui Tá Eu posso Em teoria Ah Olha só hein Tá E agora o que que tá acontecendo Tá o bichinho agonizando ali E eu tô subindo Opa Vamos levar ele junto aqui Vai fazendo um som pra mim aí Meu amigão Ok Ah Olha lá hein Então tá bom Agora a gente tá descendo Sei lá eu pra onde Que não seja Pro inferno Vamos ver Onde vai dar Vamos levar o brother aqui Vamos lá Macaquinha Ok O jogo não nos dá Nenhuma pista Isso é bem curioso O cenário Nada Vejo alguns quadros Algumas imagens Tá Ok Ele quer acabar pra esquerda Né Ó Tem um rato aqui Tá bom Opa Caraca A barriga tá fazendo Um barulho sinistro O que minha filha Quer comer um rato agora Tu tá louca né Liga a lanterninha aí Caraca Fome é tenso Isso é uma coisa curiosa Pessoal Fome Pode ser que o nosso personagem Ele precise de alguma coisa Diferente aí Pra se alimentar Tá A gente se agachou aqui Essa fome Ela é interessante Vamos lá Isso E aí Por que eu não tô conseguindo Acender isso aqui Ah Dá pra puxar Não Não dá né Não dá Então tá bom Beleza Conseguimos aqui Pelo menos Acender a luzinha E vamos indo hein Ok Caraca Minha filha Vai comer um cheeseburger Tem um rato morto ali pendurado Voa nele vai Tô vendo um ratinho morto ali pendurado Ó Bota ele na brasa Então Eu sinto fome E escuto uma música de Niná Tipo daquela tiazinha Tá Ok Tem um pedaço de alguma coisa ali hein Eu tô comendo carniça Tu tá de sacanagem comigo Come isso aqui vai Olha Não sendo humano Tá de boa né Vamos lá pessoal Eu acho Minha teoria aqui Que meu personagem Caraca Me pegaram Não é boa coisa E eu tô me alimentando De carniça De restos de animais Sei lá Eu sou um corpo humano Aquilo Um pedaço de um ser humano Não sei não hein Acho que Vou virar o bichão Peraí Mas ele tem criança Ele tem bebês maiores Opa Agora aqui a coisa Deu uma mudada de figura Porque eu achei Que era tipo eu Contra essas criaturas Mas esse Tem um bebê ali Tamanho grande Será que não Será que eu tô louco Vambora Isso Isso aí Vambora Vai Bora Isso aí Vamos lá Rebelde Rebelde Bora Bora Isso Aí sim Aí sim Vamos dar uma olhada O que que tem aqui Eu queria Por que que não dá um zoom Minha filha Dá um zoom Vai Opa Peraí Aqui tem um Tem alguma coisa Vamos arrastar ali E vamos pular né Não Parece ser uma Uma versão minha Olha Só completamente Sombria Escura Interessante Interessante Tá Pulou aqui Vambora Pulou aqui Cega Ok Tá E ele vai fechar né Tá bom Mas aqui em cima Isso não é uma versão minha É uma versão minha Isso aqui é uma criança Caramba Como é que eu posso ver O que que tem aqui hein Vamos daqui Se aproximando Aquilo ali embaixo De mim É uma criança Sem dúvida E ali em cima Não dá pra enxergar nada E aqui embaixo Eles tão prendendo Numa jaula Uma panela É isso mesmo Parece né É o que parece Tá Aqui tem alguma coisa Tem uma luzinha Que dá pra passar por aqui Tá Beleza Vamos indo Opa Acho que não tem nada Pra cá Ah Aqui é a escada Por onde eu vim Aparentemente sim Tá bom né Podia muito ter um binóculo Nesse jogo Tá Então vamos voltar por aqui Ok Então tá Nós temos aqui As jaulas Que teoricamente Daria pra subir E nós temos aqui Isso aqui Mas Ah Olha só Posso pegar Aqui Boa Vamos pegar aqui Um balanço Tranquilo Vamos ver se eu consigo Será que eu consigo Boa Boa Aí foi Boa Sinistro hein Opa Vamos botar aqui Um Uma luzinha Tá E agora Tu vai empurrar isso aqui Não tá com cara De que tu vai empurrar Isso aqui não hein Tá Dá pra subir isso aqui Não consegue subir o cano Não Não consegue subir o cano Não parece ter nada Por aqui Tipo assim Eu tô meio preso né Vambora Vambora Opa Aqui dá pra subir hein Aqui dá pra subir Beleza Pulou Pulou Dá pra botar um fogo nisso aqui Dá Botamos Acendemos uma velhinha O que tem aqui Que isso pessoal Isso aqui é uma Caraca Isso aqui deve ter que captar Criaturas do meu tamanho Então tá Então aparentemente Vamos lá pensar Daqui juntos né Eu tô numa espécie De uma embarcação Muito sombria E eles tão querendo Se livrar dessas criaturas No qual eu represento Vamos lá Beleza Aqui Esqueci o botão Que se agacha Vamos por aqui Tá Aqui temos um triângulo Com aquele olho Bizarro Beleza Temos tipo uns Papiros Aqui Uns mapas Alguma coisa Ih Opa Olha Eu tinha o zoom do quadro mesmo Caraca O que ele vai fazer Ele tá pegando Uma criatura Muito parecida comigo E tá enrolando Sério Mas pra que Que tu tá enrolando Meu amigo Eu quero descobrir Virei tipo uma múmia E o cara Tá me pendurando Eu tô achando Que esses caras Comem gente que nem eu Opa Opa Ah ele vai tirando Aqui tem infinitos Ok Ok Opa Correu Correu Não 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 E virei pra ter Ah virei pra ter O que ele vai fazer comigo Nem aparece Nem imagina o que ele faz comigo Ok Acordamos daquele sonho ruim Aparentemente Quando a gente pisa na madeira Faz barulho E aqui não Então tá Então vamos por aqui Não dá pra ir só por aqui Pelo jeito Então a gente vai Opa Chamamos a atenção Tá Beleza E aí campeão Tô indo por onde Tô indo por aqui Ele não sabe onde eu tô Ele só escuta o barulho Ó É Vem por aqui Vem Tá aqui tu não vai Bate no poste Né Mas não me pega Ok Vambora 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 Aqui não vai fazer barulho Eu acho Ou vai Não sei Caramba Vambora Boa Caraca Tá abrindo Não 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 Ah caramba Parou 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 Não faz barulho Não deixa ele achar Tá Tiozinho Vambora Tiozinho Vambora Ele foi embora Acho que ele tá aqui dentro ainda Tiozinho Vai embora Tiozinho Tiozinho Opa Fechou a porta Ou eu voltei Ele tá me esperando E me mata Tá Aqui tem tipo Ah Tem um negócio aqui Vem aqui Beleza Eu vou usar isso aqui Tem tipo Opa Ih rapaz Fez barulho Isso não é legal não Tá bom Ele não consegue me pegar Pega Tá Eu vou abrir aquele negócio Só que ele vai vir né Caraca Caraca Sei lá Pula 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 Ok Morri Não Não morri Mas tá cheio de sapato aqui Esse sapato não é de humano não hein Vamos botar uma luzinha aqui Ah caramba O que Parece sapato de boneca isso aqui Tá Aqui beleza Botamos um foguinho Temos uma mala O que faz uma mala no esgoto É aquela dúvida assim que Só passa pela minha cabeça Olha Enquanto não caem Restos de pessoas Aqui por aqui Tá de boa né Um monte de sapato Mas não tô vendo Nenhum esqueleto Então tá bom Isso é um sinal positivo Tá Vamos avançando Aqui que tem Ai caramba O que é isso Tá Beleza Pulamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pulou Vamos embora Caraca Tubarão 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 Aí Não sei o que é isso Parou Sei lá Eu que tem aqui Boa coisa Não é né Pulei aqui Beleza Caraca Pulou Pulou Não Morri Aí não Aí não Longe Muito longe Vai Bora 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 Caramba Boa 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 Não sei o que tem aqui Mas não é boa coisa Não é boa coisa Vambora Vambora Mais rato Olha os ratinhos aqui Opa Tá bom né Tem umas ratoeiras ali Ih Fechou Posso ir por baixo Não Não posso Errou hein Tô sentindo que Que isso Tá de sacanagem comigo Vai caramba Bora Tu passa por isso aqui Deve passar né Caramba Caramba Bora 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 Corre Corre Caramba 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 Correu Correu Sei lá Eu pra onde Entra aqui Tem um buraco aqui Vai Não Não tem buraco Tem Fica quieto aí Ok Me disse que não vai te ver Caramba Outra pó Sério mesmo Eu acho que Eu tô ferrado Ih Ferrou Ferrou Com força Ferrou com força Vai me pegar aqui Certeza Vou botar a mãozinha aqui Opa Boa Gurizada Vocês estão me ajudando Deixa ele ir na frente E agora a gente vai atrás né Vamos ver o que acontece Tá Tem tipo uns blocos aqui De criança Que que é isso Ó Temos aqui o nosso Macaquinho Amigo Macaquinho brother Tá E agora hein Ok Que que eu Tá Não tenho ideia Dá pra subir nesse negócio aqui Dá pra empurrar na verdade Dá pra empurrar Tá Tem uma coisa aqui no chão Esquisita Isso aqui hein Ok É pra subir É pra subir Não Acho que é pra cá Tu podia Isso Tu podia fazer isso aí Legal Ok Ih O tiozinho tá ali em cima O tiozinho tá ali em cima Eu tô me sentindo um rato agora Tá bem que ele não escuta Não sente meu cheiro né Se eu botar a mão aqui embaixo Peraí Dá pra ir pra cá Em teoria dá Dá pra arrastar isso aqui O que que temos aqui Sei lá Ah Opa Ah Isso aqui é a estátua da tiazinha Deve ter algum tipo de ativo Mas alguma coisa Eu quebrei Isso aí Uma energia Negra aqui Isso tiozinho Tu vai embora Vai embora Não Vamos Tu não vai quebrar o chão né Tá bom Vai embora tiozinho Vai embora tiozinho Caraca Essas pernas tão gigantes hein Beleza Vamos subir aqui Boa Ok Talvez eu possa fazer uma coisa Vamos fazer uma coisa aqui Bora 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 Caraca Isso aqui me deixa muito lento Sobe 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 Boa 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 Paciência Paciência Vai Vai Ele não te alcança aqui né Me diz que não Aí Boa Aí sim hein Tá parecendo bom isso aqui Tem potencial Vamos lá Vamos subir aqui Ok Liga a luzinha Caramba Só queda né Então tá A gente desceu aqui Vambora hein Aquele cara ali É muito Muito sombrio Tá de sacanagem comigo Tem milhões deles Que que é isso Parece uma sala de troféu Isso aqui Que que é isso aqui Um relógio Outro relógio Dá pra empurrar Não dá Ok Quem é Quem quer que esteja aqui Não gosta de relógio Já entendi Mais um relógio A gente pode puxar esse cara aqui Não dá Ah Eu destruí esse relógio aqui Isso é legal hein Vambora vai Arrebenta isso aqui Ok Quebrei Tudo Caraca Parou Parou Me achou Como que não me achou Opa Parou aqui Tá Vamos ver aqui Só por sorrir o cheiro Que ele vai me achar né A gente consegue ver o relógio ali Mais ou menos Quando vai bater E a gente Sai correndo Que nem louco Tá Eu tenho que acionar ali Como eu vou acionar ali Só pode ser com um desses sapatos aqui Será que eu posso pegar ele Não sei hein Vem aqui Pegou Peguei Vambora 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 E aí E aí E aí Campeão Vai tomar mais um Vambora O tempo passa Muito rápido O tempo passa muito rápido Ok Onde eu tô Não é algo real Com certeza Caramba Passa Voando o tempo Vem aqui Vambora Bora Ai caramba Corre Corre Ah ele vai vir na minha direção Não 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 Acho que eu fiz errado Acho que eu tinha que ter esperado Vambora Toca Toca o reloginho Toca o reloginho Toca por favor Reloginho Boa Boa Tá Eu tô tipo numa biblioteca Tá bom Isso tá bizarro Tá muito sombrio isso Galera Vou terminar esse episódio Por aqui Nessa biblioteca Sei lá Macabra Do inferno Se você tá curtindo Deixa aquele like Coloca um comentário Pra ver se eu vou fazer Mais vídeos aqui ou não Eu tenho mais alguns jogos De terror aí na manga Que eu quero trazer no canal Tá Então a gente vai escolhendo Aí qual que a gente traz Nos próximos episódios Valeu